Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metrária Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde vamos trazer um pouquinho sobre o que tá acontecendo no mapa Ragnarok, cara. Eu tô aqui numa localização aonde vocês podem ver, ó, estou com dois dragões me seguindo, só que esses dois dragões aqui galera é o seguinte, eles são basicamente aí uns dragões que eu domei aqui no Forstami. Por quê? Eu quero mostrar pra vocês a localização que eu tô primeiro, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a localização. Eu tô bem aqui, ó, entre 70, no meio de 70 e 80 ali, entre 40 ali. É, na linha de 40 e 70. Essa daí é a localização aonde tem muito, mas muito dragão. Vou descer aqui embaixo pra vocês verem. Vamos ver se eu consigo mostrar mais algum aqui. Olha lá, tem um dragão de fogo ali embaixo, tem mais um dragão ali embaixo, temos mais outro ali embaixo. Então basicamente esse daqui é o local aonde vocês vão estar encontrando alguns dragões pra estar domesticando. Galera, peço desculpa aí pela qualidade de vídeo, como eu havia dito, tá? O sistema de vídeo tá meio baixo, por quê? Eu tô usando o stream de jogos, então não tá numa qualidade de 1080, não tá uma qualidade muito boa. Mas eu vou tentar dar uma melhorada aí no sistema do PC. Deixa eu subir o level aqui desse bicho aqui, porque é o seguinte, esse bicho aqui eu peguei e fiz aí o sistema de domesticação aqui no Forstami aqui, de boa, tá? Vou aumentar aqui o máximo que der, a estamina não precisa, vou aumentar bastante dano dele aqui. Caraca, olha o tanto que ele ficou sangrando, velho, e nem mexeu na vida, ou mexeu? Mexeu, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá a vida dele. Caraca, velho, olha quanto de vida essa bagaça tem. Lembrando que eu domestiquei ele no Forstami, não, eu respawnei ele level específico. Caraca, velho, olha o pau fechando aqui. Então, o que eu queria falar pra vocês aqui, eu queria falar pra vocês é que esses bichos aqui estão disponíveis nessa área, os dragões, né? Vamos lá, deixa eu mostrar novamente, né? 70, 40. 70, 40 vocês vão achar muito dragão, tá? Então, galera, isso aí é mais uma dica pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, tamo junto e é nóis. Então, vamos lá, vamos lá.